De, enfim, de reclamação, mas é isso. Vamos mostrar a seleção olímpica e a seleção principal. Como é que eu faço isso aqui, hein, galera? Eu nunca mexi nisso aqui não, viu? O Gabriel tá dizendo que o Fomiga sabe muito, Sorim, Deus. Alguém sabe mexer nisso aqui? As prateleiras são editáveis, tu pode dar o nome e botar quem quiser. Aí aqui é o quê? O S é o quê? S é os pica, o A, o que é S? Tô entendendo, não. Arrasta. Beleza, eu posso arrastar o jogador pra cá, tá? Certo, o Danilo. Tá bom. Isso eu já entendi. Por que o Danilo veio pra cá? Volta pra cá. Mas aqui eu quero editar o quê? O nome, né, da prateleira? Aí bota aqui. Os pica. É isso? Pronto. Os pica, A. Sei lá. Essa é de especial? Não, os pica. Crack. Botar aqui, Diferente. Não, Crack Diferente. É assim, muito bom, né? Muito bom. Ok. E... Super Valorizado. Não, deixa eu ver. Ok e... Não, ok. Ok aqui, eu vou botar ok. Dá pro gasto. Tá bom, né? Gostei desse nome aí, tá bom, né? Simplesmente o tomando o pau da tecnologia. Então, vamos lá. Mesmo pra eu saber, todo mundo de cara aqui vai ser osso, viu? Aqui é quem? Gabigol, Alisson. Claudinho, Pedro, Danilo. Menino. Richarlison, Alisson. Gabigol, Gerson, Neymar. Esse aqui eu não tô conseguindo entender, porque a foto tá péssima. Opa! Foi mal.